Nós que dá piranha, time completo Parabio, tá ligado não? O Sem Amor e o Neymar, mais de 30 engravidou Mano Zeus, o Mano Pânio que também te engravidou FB com uma cumbinha, também te engravidou Mano Jota e o Pixote, mais de 20 engravidou O Fiel IJR, mais de 30 engravidou Piranha não trança, piranha faz amor Piranha não trança, piranha faz amor Caralho! Piranha não trança, piranha faz amor Piranha não trança, piranha faz amor Ente 4, ente 4, ente 4 Ente 4, ente 4, ente 4 Tá descendo, catiaca, subindo, catiaca Desce, arrasta a bundinha no chão Desce, arrasta a bundinha no chão Desce, arrasta a bundinha no chão O Sem Amor e o Neymar, mais de 30 engravidou Mano Zeus, o Mano Pânio que também te engravidou FB com uma cubinha, também te engravidou Quando o J e o Pixote, mais de 20 engravidou O Fiel e o JR, mais de 30 engravidou Piranha não transa, piranha faz amor Piranha não transa, piranha faz amor Caralho, piranha não transa, piranha faz amor Piranha não transa, piranha faz amor Vá descendo, catiaca subindo, catiaca subindo Desce, arrasta a bundinha no chão Desce, arrasta a bundinha no chão